Se você já jogou Assassin's Creed Origins, esse vídeo é pra você. Quais os pontos você acha que o jogo realmente mandou muito bem a ponto de ser elogiado por isso? Neste vídeo, eu vou citar os meus pontos, tá? Bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e, como sempre, pra mim é um prazer te receber aqui pra, mais uma vez, a gente falar de Assassin's Creed. Dessa vez, pra ser mais exato, Assassin's Creed Origins, o que até agora é o meu jogo favorito da franquia. Se for só a primeira vez aqui, eu espero de verdade que você se sinta acolhido em casa, fique à vontade e, se você já vem há muito tempo acompanhando o canal, é uma alegria te receber mais uma vez, como já disse. Há poucos dias, a gente postou vídeos no canal onde eu apontei o que, na minha opinião, foram os pontos mais positivos e os pontos negativos também de Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey e, obviamente, não faltaria o Origins. Então, hoje eu vou citar cinco pontos positivos, dos quais eu realmente devo aplaudir de pé e mostrar, né? O porquê eu acredito que esse jogo também é um jogo imprescindível pra quem curte Assassin's Creed. E, obviamente, como parte do quadro, ainda essa semana eu vou postar o contrário, ou seja, os pontos negativos de Assassin's Creed Origins, independente do que eu for abordar, mano, vale ressaltar que é um vídeo 100% focado nas minhas opiniões, tá? E que, se não for iguais às suas, tá tudo bem, opiniões divergem mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Cara, tem gente metendo pau em mim nos vídeos porque, pô, não pode falar mal do meu joguinho do coração. E eu não tô falando mal, cara. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Ninguém aqui tá falando bem ou falando mal. Eu estou dizendo o que gostei e o que eu não gostei. São opiniões, velho. Como eu disse agora há pouco, se não é, né, iguais às opiniões que você pensa, você é só comentar aqui. Mas não precisa... Mano, teve gente que falou que eu até sou... Eu fui despedido da Ubisoft. Mano, eu nunca fui contratado da Ubisoft, velho. Não viaja, mano. Assim como Assassin's Creed, outros jogos também vão entrar nesse quadro, mano. Horizon, Ghost of Tsushima, The Last of Us. Uma porrada de game. Caras, deixem de ser doloridos, tá? Nesse quadro eu aponto os dois lados. E você pode opinar também, beleza? Ninguém tá falando mal, tá bom? Então, fica claro isso e deixe de se doer tanto, velho. É um quadro, beleza? Não sofra à toa, não. Bom, vamos lá. Eu quero comentar aqui com vocês. Vamos para os pontos positivos de Origins. E se preparem que eu tô inspirado, hein? O primeiro ponto que eu preciso citar aqui como um ponto positivo, né, é que como o próprio nome diz, Assassin's Creed Origins, ele conta a origem de tudo, a origem do credo, como essa irmandade secreta e completamente oculta aos olhos de todos teve início, por falar, né, em ocultos, né, este o nome que a irmandade recebe no jogo, né, e que pra mim, mano, faz tanto sentido, né? Se a ideia é permanecer e também agir, né, na escuridão, esse nome casou muito mais do que Assassinos, na minha opinião, convenhamos, né? Um dos momentos mais icônicos da franquia inteira tá nesse jogo. O momento em que o Bayek declara o início de uma era. E se você não viu, vale a pena ver, tá? Se você já viu, claro que relembrar também é interessante. Quando meu filho morreu, eu os ataquei com raiva e ódio, mas isso deixou eles mais fortes. Mesmo com diferenças, nós lutamos unidos para pôr Cleópatra no trono. Nós fomos enganados, amigos, mas pelo menos isso nos reuniu. Agora, os inimigos se protegem com coroas, tramando sobre as sombras de reis e rainhas. Mas quem irá trabalhar entre as sombras pelo povo? Nós vamos. Algo surgiu com o que fizemos, e isso começa agora. Agora, nós vamos continuar a luta e defender a liberdade do povo. E mesmo sendo pequena, nossa irmandade é a única chance. E nosso reino será sem coroas. O que acreditamos, nossos valores, nosso credo, nos unifica. E eu prometo, em nome dos filhos do Egito, que serei o pai que não fui naquele dia em Siwa. Pela irmandade. Pela irmandade. Cara, é muito louco, é muito emocionante, né? Então, só o fato do jogo ter esse tema, né? De origem, pra mim, ele merece destaque. Você pode não curtir a saga RPG, né? O que eu, por sinal, super te entendo. Você pode ter N reclamações, mas a história dentro de Assassin's Creed Origins é ouro, é importantíssima pra você que curte a franquia e quer saber como tudo começou. Inclusive, o símbolo da Irmandade, meu. Dentre tantas coisas que a gente vê ali, a gente descobre, né? Que dentro de Origins, a gente vê o porquê a Irmandade dos Assassinos tem esse símbolo que vocês estão vendo aí na tela, cara. Tudo isso se originou quando, no final do game, o Bayek pega um dos crânios, né? Que ele tem ali no colar ali, de uma águia, e joga na areia ali, falando com a Aya e se despedindo dela. Quando a Aya tira aquele crânio do chão, ela vê a marca que o crânio deixou na areia. E na hora, ela já pensa em colocar, né? Aquele símbolo como o ícone oficial do credo que eles haviam criado. E eu achei isso animal. A gente tinha, né? Algumas referências antes do Origins que nos apontavam que o símbolo, né? Significava ali a parte de baixo do crânio de uma águia, ou melhor, a marca que esse lado do crânio deixaria em algum lugar se a gente pressionasse e tal. Mas em Origins, a gente tem essa confirmação e eu achei muito legal. Eu nunca peguei um crânio de uma águia pra colocar na areia ou em algum lugar pra ver se o símbolo forma mesmo, né? Mas eu tô acreditando no que o game tá falando ali. Tá show de bola. Eu achei bem legal. Origins é onde a gente vê pela primeira vez alguém usando a lâmina oculta por baixo do braço e não por cima como foi feita originalmente pra ser usada pelo Darius. Baia que ele foi o primeiro a usar, sim? Bom, galera, eu tenho a teoria de que não, tá? O primeiro a usar de maneira diferente foi um dos antepassados da Aya. Em algum momento ali entre Darius e Aya alguém usou por debaixo do braço e eu afirmo isso porque a Aya foi quem colocou, né? O dispositivo nos braços do Bayek e ela demonstra entender o que ela tá fazendo principalmente ao mostrar pra ele como ativar a lâmina de maneira correta. Então, sim, né? Ela de alguma forma ela já conhece ela já soube sobre o uso e pra ela colocar daquela maneira alguém já usou, né? Por debaixo do braço antes do Bayek. Acontece que durante o seu primeiro assassinato com ela o negócio ficou tão louco que no frenesi da coisa toda a lâmina se ativou de alguma forma enquanto o Bayek ainda estava com as mãos fechadas. E isso acabou resultando em um anelar perdido. Dali pra frente todos os iniciados, né? Optaram por remover também o seu anelar como que em um tributo homenagem ao Bayek era necessário? Eles precisavam mesmo fazer isso pra usar a lâmina? Não, tá? A gente já abordou isso no canal e isso fica bem claro quando o Bayek tenta interromper a primeira iniciada num sinal de não, não, peraí não precisa fazer isso não e tal mas ela o remove mesmo assim como que, como eu falei, né? Num sinal de respeito ao Bayek. Isso acabou se tornando um símbolo nos anos seguintes décadas e séculos depois até que chegou Altaíri com seu conhecimento todo escreveu o Códice e décadas depois Leonardo da Vinci utilizou isso pra pôr em prática os planos, né? Do Altaíri. Mas foi muito legal, né? Pra mim ver isso em Origins, né? O que originou tudo isso. Inicialmente eu achava que foi um erro do Bayek ele ter ativado a lâmina ali mas sei lá, mano vendo a cena pra mim fica claro que a lâmina ativou sozinha foi algum problema ali, algum acidente e tal e com isso, né? O Anelar foi embora e acabou virando um ícone imortalizado eu achei bem interessante isso aí mas o que talvez não tenha sido um acidente e sim um erro agora nesse vídeo é você ter esquecido de, né, mano? ter deixado aquele like importante que você sabe que auxilia muito o meu trabalho então se você tá aqui e tá curtindo a ideia tá curtindo o vídeo deixa aqui o seu like ele ajuda muito o engajamento ajuda muito a saúde, né? não só do vídeo como também do canal não custa nada é rapidinho e eu agradeço de todo o coração se é a sua primeira vez aqui e tá curtindo saiba que todos os dias tem vídeos tão incríveis quanto esse e poder falar com você todos os dias vai ser muito brabo cara vai ser muito legal se inscreva no canal também tá? você é muito bem-vindo velho seria impossível não citar a ambientação cara a ambientação desse game é de longe um dos pontos mais positivos dele todo aquele amontoado de informações sobre um dos povos mais icônicos e misteriosos que já existiram bem ali na sua frente explodindo em cores e pixels cara é de deixar qualquer um louco eu mesmo quando eu soube que iriam lançar um game da franquia no Egito eu pirei porque desde criança é um dos mistérios que eu acho mais louco o que eles faziam como viviam o que comiam bebiam os deuses que adoravam como construiam as coisas e ver isso ali cara em game pra você andar pelos lugares é vivenciar todo aquele universo praticamente é um universo cara eu achei animal o Egito ele foi muito bem representado os costumes os dialetos eu acho muito louco que durante o jogo inteiro né a gente vê entre uma frase e outra não só o bike mas todos os personagens ali soltando palavras em egípcio né pois é muito legal cara eu achei muito legal se tem uma coisa que a Ubisoft ela não falha é mesmo a ambientação e eu acredito que esse ponto né a ambientação é algo que eu vou colocar como ponto positivo em quase todos os games que a gente for abordar aqui da empresa porque realmente eles mandam muito bem e em Assassin's Creed Origins não foi diferente você se sente no Egito? sim você se sente no Egito cara incrível incrível o quarto ponto é o Bayek mano que isso eu não tinha como não falar do Bayek existem jogos da franquia em que os protagonistas são bem meh ou são bem mais ou menos tal e outros jogos que o protagonista é sim um dos pontos mais incríveis do game e aqui não é diferente em Origins cara o Bayek é o cara eu adoro esse personagem eu acho ele incrível ele é aquele paisão querido aquele esposo né atencioso né o maridão atencioso infelizmente não ficam junto por culpa da Aya né você vê que no jogo inteiro ela fica ali né se afastando do cara ali não vamos fazer nossos compromissos e não sei o que e tanto que a decisão de cair fora tal foi dela saca então assim o Bayek ele é um cara muito gente boa como eu falei maridão ele é engraçado você vê que em várias cenas do jogo ele fica fazendo piadinhas caretas o cara se diverte pra caramba com a criançada onde tem criança ele vai lá dá carinho brinca dá risada também o cara é um baita amigo e a gente vê isso com o Epzefa enfim mano e sem contar que a localização do cara mano ele é dublado né a voz original dele é do Abubakar Salink pelo amor da misericórdia velho que voz se você jogou Assassin's Creed Origins original né na localização original cara você não consegue mais jogar esse jogo localizado PTBR mano porque a voz do Bayek faz completa diferença e eu acho animal tudo nesse personagem até mesmo o design que eles colocaram nele né o lance do capuz cara mano por que que ele aí eu comecei a pensar né mais pra frente e tal meu os assassinos por que que os assassinos usam capuz né faz sentido que começou com o Bayek esse lance mesmo também porque lá no Egito imagina mano naquela época com tempestades de areia tal todos eles utilizavam capuz utilizavam bagulho no nariz na boca também pra tampar e tal e aí aquilo foi levado pra frente né todos os assassinos passaram a utilizar isso aqui galera eu tô tirando da bunda tá não é nem confirmado nem nada disso mas na minha opinião né é isso que acontece né é isso que acontece porque se os assassinos originais os ocultos lá do Egito né usavam capuz e tal os demais passaram a usar também se chegaram até cortar o dedo velho pra se parecerem né iguais ao mentor ao cara que deu origem a tudo por que não usariam capuz também né por mais que não fizesse sentido em outros lugares vamos com convenhamos né que o capuz ajuda a esconder o rosto e tal e tudo mais mas eu acredito que isso nasceu mesmo ali com o bike mas não foi algo obrigatório não foi algo pensado mas sim porque naturalmente naquela região pessoas comuns todos né tinham que utilizar alguma coisa na cabeça no nariz na boca pra poder é como é que fala mano é não não ser penalizado né não só pelo sol escaldante como também pelas areias tal então é muito legal bike é o cara pra finalizar pessoal e talvez não seja nenhum ponto tão importante assim mas eu acho legal comentar que é sobre o combate do game tá pra ser mais específico sobre um ponto do combate tá que é o lance de você poder usar escudos Origins foi o primeiro game da franquia Assassin's Creed onde você tinha como se defender né utilizando um escudo e não só ali no no counter como vinha sendo desde sempre né em todos os assassins a maneira de se defender digamos assim era usar o counter no momento certo tal mas ali não ali você não precisa e isso foi muito legal porque jogadores novos que foram chegando e que não tem né tanta franqueza muitas das vezes no timing né pra dar counter tal ali mano é só você apertar um botão e ficar defendendo eu achei muito legal isso infelizmente eles removeram isso em Odyssey no qual fazia muito mais sentido ter escudo pô saiu um espartano tal mas depois voltaram em Valhalla mas enfim em Origins foi onde começou foi onde aconteceu pela primeira vez o lance de você ter um escudo pra poder se defender dos ataques e isso pra mim foi muito legal foi um explode cabeças na época porque até então eu nunca tinha visto isso na franquia e quando ali logo né no tutorial ele fala ali pra você se defender pô eu achei animal aquilo e pra mim é um ponto positivo do game tá repito que esses são pontos dos quais eu coloco 100% da minha opinião pessoal beleza eu adoraria saber se você também né pensa desse jeito se você pensa diferente quais seriam os seus 5 pontos mais interessantes do game comenta aqui velho vai ser irado saber a sua opinião eu agradeço vocês pelo quanto vocês estão acompanhando né e opinando nesse tipo de vídeo tô muito feliz em poder produzir pra vocês e já aviso que a gente vai tentar fazer de todos da franquia e de outros jogos também que nem são da franquia tá bom lembrando que ainda essa semana eu vou trazer o contrário né os pontos que eu acho que Origins errou tá e lá também eu quero a sua opinião lembrando de novo pelo amor de Deus pros desatentos que não não prestam atenção galera não tô falando bem ou mal são pontos que eu acho incríveis pontos que eu acho horríveis minha opinião só isso tá bom beijo no seu coração sucesso até a próxima pessoal valeu tchau